Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos, então, para a aula 20 de Matemática Básica, que é porcentagem. Então, primeiro, o que é porcentagem? A definição de porcentagem é o quê? A porcentagem é uma razão. Uma razão quando a gente divide alguma coisa em 100 partes iguais. Então, quando a gente está falando, por exemplo, x por cento, o que é esse x? A gente vai pegar um todo, dividir em 100 partes iguais e a gente está pegando x quantidades daquela 100. Então, se eu dividir em 30%, é o quê? Dividir em 100 partes iguais e estou pegando 30 daquelas partes que eu dividi. Então, como a porcentagem é uma razão, a gente pode escrever ela como uma fração ou a gente pode escrever ela como uma disma, ou seja, um número com vírgula. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 25%, o que significa o porcento, como eu falei? Porcentagem é uma razão em que dividimos por 100. Então, a própria palavra porcento significa por 100. Então, 25% é 25 por 100. O próprio nome está dizendo, né? 25% é 25 por 100. Então, sempre que eu tiver aqui a porcentagem, eu posso pensar que esse número aqui está sendo dividido por 100. Ou seja, esse número aqui está em uma razão onde o denominador é 100. Nesse caso aqui, cheguei em uma fração. Essa é uma fração irredutível? Não, né? Dá para você dividir, ó. Dividir por 25 em cima, dividir por 25 embaixo. Dá quanto? 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, 25% eu posso escrever ele como 25 sobre 100 ou eu posso escrever ele também como 1 sobre 4. É a mesma coisa. Concorda que se eu dividir um bolo em 100 partes iguais e pegar 25 partes, é a mesma coisa que eu pegar um bolo e dividir em 4 partes iguais e pegar uma parte? Concorda? Que essa uma parte corresponde exatamente às 25 partes quando eu divido ele em 100? Ou seja, 25 para 100 é a mesma coisa que 1 para 4. E essa aqui, ó, é um número racional. O número racional eu posso representar como dízima? É só dividir. 1 dividido por 4 dá quanto? Dá 0,25. Ou seja, uma porcentagem, 25%, eu posso representar ela desse jeito, dividindo por 100 ou como a fração irredutível dela ou como a dízima dela, ó. Tudo isso significa 25%. Ok? Nesse caso aqui, ó, daria para calcular aqui direto, ó, 25% para 0,25 é fácil, né? Porque, ó, quando eu divido por 100 é a mesma coisa, vírgula andar, duas casas, né? Então, se eu tenho 25 aqui, onde está a vírgula? Está aqui, ó, 25,0. Concorda que esse é o 25? Aí eu divido por 100, divido por 100 aqui, a vírgula vai andar duas casas aqui, ó. Ando 1, 2, a vírgula para aqui, ó. 0,25. Ou seja, encontrar a dízima quando está dividindo por 100 é muito fácil. É só a vírgula andar duas casas aqui, ó. Ando 1, 2, 25%. Ou seja, 25 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,25. E isso vai ser útil para a gente em porcentagem, né? Fazer, achar essa forma de dízima aqui da nossa fração. Então, vamos ver forma de calcular. Por exemplo, ó, eu quero calcular 30% de 4.200. Cuidado, ó. Essa palavrinha aqui, a gente viu, eu dei algumas dicas lá como resolver problemas de matemática. Tem uma aula nesse curso que eu falo como resolver problemas de matemática. a gente viu que essa palavra aqui, o dê, o dô, o dá, na matemática, significa multiplicação. Então, se eu quero calcular 30% de 4.200, ou seja, 30% vezes 4.200. Então, a primeira forma que a gente vai aprender a calcular, eu vou aprender a ensinar três formas de calcular a porcentagem de um número. Então, eu quero calcular 30% de 4.200. A primeira forma é pela definição. Como assim pela definição? A definição é a seguinte, ó, eu não quero calcular 30%, o d é vezes, vezes, 4.200. Ok, você quer calcular 30% de 4.200. A definição me diz o quê? Que esse porcento significa por 100. Então, 30 por 100 de, ou seja, o d é vezes 4.200. Agora, é só fazer essa conta, ó. Eu posso cortar aqui, ó, dois zeros embaixo, corto dois zeros em cima. Ok? Agora, se eu multiplicar 30 vezes 42, 30 vezes 42 dá 1.260. Ou seja, 30% de 4.200 é 1.260. Então, a gente viu pela definição, transformando o porcento em porcento. Vamos à segunda forma? Segunda forma é a regrinha de três. É simples, eu quero 30% de 4.200. Então, eu penso, ó, o 4.200 é o meu todo. Se ele é meu todo, ele corresponde a 100%. Então, 4.200 é o meu todo, ou seja, ele corresponde a 100%. O que eu quero calcular? 30%. Então, quanto que vai ser 30% desse 4.200? Isso que é o x. Ok? Então, 4.200 corresponde a 100% e x corresponde a 30%. Eu vou calcular esse x que corresponde a 30%, que é o que eu quero, 30% de 4.200. Nesse caso aqui, posso só multiplicar em cruz, né? Ó, 44.200 vezes 30. O 30 passou multiplicando 4.200. E aqui o x passa multiplicando 100. 100 x. Ok? Aqui, 4.200 vezes 30 vai dar 126.000. Igual a 100 x. E esse 100 passa dividindo. 126.000 dividido por 100. Então, aqui, ó, vou cortar dois zeros embaixo, dois zeros em cima. 1.260 dividido por 1 é 1.260. Cheguei na minha mesma resposta. Lógico, porque as formas estão corretas. As três formas que eu vou ensinar vão dar a mesma resposta. Então, 30% de 4.200. De novo, deu 1.260. Ok? Então, a gente já viu pela definição. A gente viu que dá para usar a regra de três. Terceira forma. Usando a taxa. O que é taxa? Que é o seguinte. É o que significa 30%. Então, eu vou esquecer o 4.200. Eu vou ver o que significa esse 30%. Esse 30% é o quê? Não é 30%? Beleza. 30% é 30%. Como que eu divido aqui 30%? 30% vai dar 0,3. Lembra? Que é só andar. A vírgula está aqui, né? Anda duas casas. Ficou 0,3. Ok? Então, a taxa, a gente pode falar que é a forma da dízima. A taxa, a gente pode falar que é a forma de dízima da nossa porcentagem. Então, se eu tenho 30%, qual que é a taxa? A taxa é 0,3. Porque 0,3, essa dízima, corresponde exatamente a 30%. Ou seja, 30 dividido por 100. Então, essa é a minha taxa. Como que eu uso a taxa? Não é 30% de 4.200? O 30% não significa 0,3? Então, eu posso pegar o 0,3 d vezes 4.200. Quanto que é 0,3 vezes 4.200? Vai dar direta a resposta que é 1.260. Ok? Então, 30% de 4.200, de novo, deu 1.260. Você viu que a taxa é mais simples. Então, geralmente, a gente vai usar a taxa, principalmente quando tem um monte de porcentagem. Geralmente, é mais fácil usar a taxa. E a taxa é fácil de encontrar. Você pega esse número, anda vírgula duas casas. Como você está dividindo por 100, você anda duas vírgulas a casa para a esquerda. E aí, você chega na taxa. Aí, no caso, é só multiplicar a taxa pelo número. Dessas três formas, qual que você gostou mais? Fala no comentário e aí, nos exercícios, quando a gente for fazendo os exercícios, a gente faz seguindo o que vocês gostaram mais. Então, tem três formas. Nesse daqui, eu vou usar mais a terceira, que você viu que a gente faz menos contas. Então, antes de ir para os exemplos. Existe mais de 100%? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas não dá para ter mais de 100%. Tem alguns casos que é verdade isso. Tem casos que não dá para ter mais de 100%. Por exemplo, quando eu estou falando da probabilidade ou a chance de alguma coisa acontecer. A chance ou a probabilidade de alguma coisa acontecer nunca pode ser mais de 100%. Qual que é a chance de ganhar na loteria? É quase zero. Mas se você calcular a chance de eu tomar banho hoje, a chance de eu passar na disciplina, qual que é essa probabilidade? A chance é sempre de zero a 100%. Essa é a probabilidade. Sempre entre zero e 100%. Nunca dá para ter mais de 100%. A chance de eu ficar rico é de 150%. Não, é impossível. Se você for ter certeza que alguma coisa vai acontecer, quando você tem certeza, é 100%. Se você não tem certeza, é alguma coisa menor que 100%, entre 0 e 100%. Mas na casa da probabilidade, beleza. É entre 0 e 100%. Ou quando a gente está pegando uma parte de todo. Por exemplo, 40% dos eleitores votaram num tal candidato. Dá para ter 150% das pessoas votando no candidato? Não dá para 150% votar no candidato. Numa escola, 170% dos alunos gostam de futebol. Não, não tem como numa escola eu falar de 170% dos alunos. Eu posso falar, por exemplo, 55% dos estudantes são meninas, ou são meninos, ou gostam de futebol, ou gostam de matemática. Então, quando eu estou falando de probabilidade, quando eu estou falando da parte de um todo, aí é verdade. Eu posso falar só de 0 a 100%. Então, eu não posso falar assim, ah, os eleitores do Brasil, 150% votaram em tal. Não. É impossível isso. Por quê? Porque eu só posso falar até 100%, que é o todo. Mas a resposta é, existe. Tem casos que a porcentagem é maior que 100%. Então, eu posso ter casos que a porcentagem é maior que 100%. Por exemplo, eu vou falar, a dívida pública brasileira aumentou 700% nos últimos 20 anos. Olha aqui, 700% é maior que 100%. O que quer dizer? Que há 20 anos eu tinha uma dívida, ok? Essa dívida que aconteceu. Pega essa dívida, multiplica por 7. Pega o 7 tanto dela. Isso foi só o tanto que aumentou. Ou seja, tinha aqui a dívida, e agora tem 7 vezes mais que foi o que aumentou. Olha aqui, o lojista obteve um lucro de 250% da sua venda. Uma pessoa, um lojista, um revendedor, pode ter um lucro maior que 100%. Maior que 100% quer dizer que ele está mais que dobrando o valor que ele comprou. No caso, 250% seria um lucro absurdo, mas pode ter. Eu posso ter um lucro maior que 100%. Então, tem casos que a porcentagem pode ser maior que 100%. Não se preocupem com isso. Agora, vamos ver aqui. Aumentos e descontos. Então, por exemplo, se eu estou falando de aumentar X%, como que eu faço para aumentar X%? Então, é o seguinte, eu pego 100% e somo o X%, porque o 100% é o todo. Como aumentou o X%, eu vou calcular o quê? 100 mais X%. No caso, fica o quê? 100 mais X%. Então, por exemplo, eu quero aumentar 25%. Como que eu calculo para aumentar 25%? Eu posso pegar 100%, que é o todo, mais 25%. Ou seja, 100 mais 25% é a mesma coisa que calcular 125%. Então, se eu estou calculando 125% de alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando 25%. Porque eu tinha 100 que era o todo, aumentou 25%. Então, cuidado. Quando você quer aumentar 25%, você não vai calcular 25%. Você vai calcular 125%. Ou, se a gente pensar na taxa, vamos supor que o X% aqui, a forma de dízima dele é o número I, que é a nossa taxa. Eu posso fazer 1 mais a taxa. No caso aqui, 25%. 25% é a mesma coisa que 0,25, que é a taxa. Então, eu posso pegar 1 mais essa taxa de 0,25, que vai nos dar 1 mais 0,25, que dá 1,25. Então, se eu quero aumentar 25%, eu posso multiplicar por 125%, ou eu posso multiplicar por 1,25. Perceba que 125% é exatamente igual por 1,25. Pega a sua calculadora e faz 125 dividido por 100. A resposta vai ser 1,25. Então, eu posso pensar aqui na porcentagem, ou eu posso pensar na taxa também. Se eu tiver o desconto de X%, mesma coisa, eu posso pegar 100, só que como é desconto é menos, 100 menos X. Ou seja, vai ficar 100 menos X%. Então, se eu quero um desconto, eu quero diminuir 25%, por exemplo, ficaria o quê? 100% menos 25%. Quanto que é 100 menos 25? 75. Então, diminuir 25% é a mesma coisa que pegar 75%. Ou, pensando na taxa, eu posso pegar 1 menos a taxa. 25%, qual que é a taxa? 0,25. Então, vai ser 1 menos 0,25. 1 menos 0,25 dá o quê? Dá 0,75. Perceba que as duas formas são iguais. Mas 75% é igual ao 0,75. Porque se você pegar 75 dividido por cento, dá 0,75. Então, você pode pensar, quando você quer aumentar ou diminuir, você pode pensar na porcentagem, ou você pode pensar na taxa. Mas, lembrando, quando é aumentar, você tem que pegar aquele 1, por exemplo, ou 100%, e aumentar o que você quer aumentar, no caso 25% ou a taxa 0,25. Somar. No caso de desconto, você tem que subtrair. Vamos ver alguns exemplos? Então, esse exemplo aqui. Um lojista comprou um produto por R$35,00 e vai revender obtendo um lucro de 40%. Qual é o valor de venda desse produto? Então, cuidado. Ele vai ter um lucro de 40%. Então, o que acontece? Eu vou pegar o valor que ele vendeu, 35%, e vou aumentar 40%. Qual que é o valor que ele comprou? É 100%. 100% é o R$35,00. É o valor que ele comprou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar 40%. Então, ou seja, ele vai ter um lucro de 40%. Ele vai vender pelo tanto que ele pagou, mais o lucro de 40%. Ou seja, eu tenho que calcular 100 mais 40, 140%. Então, eu posso calcular lá. 140% de R$35,00. Essa resposta vai ser quanto que ele vendeu esse produto. 140, ou seja, 140 dividido por 100 vezes 35. Essa conta aqui, 140 vezes 35, dividido por 100, vai dar R$49,00. Então, o preço que ele vendeu é R$49,00. Ou eu posso fazer essa conta aqui, eu posso fazer também por regra de 3? Pode fazer regra de 3, né? O que você tem? R$35,00 é 100%. Aí, você multiplica em cruz, você vai achar já o valor de revenda, que vai ser exatamente R$49,00. Ou eu posso pensar também na taxa? Posso. 40%? Qual que é a taxa de 40%? Que é a dízima. Vai ser 0,4. 40 dividido por 100, 0,4. Ou seja, é só pegar o 0,4, somar com 1. Por que somar com 1? Porque é 1 inteiro mais 0,4, que é a taxa, que vai ser 1,4. Cuidado com o quê? Que na porcentagem, eu tenho que pegar 100% mais a porcentagem, para ver o aumento. Quando eu estou trabalhando com taxa, eu pego 1 mais a taxa. Porque esse 1 é igual a 100%, concorda? Que 100 dividido por 100 é 1. Mas, no caso aqui, a gente estava com porcentagem, aqui a gente estava falando de taxa. Então, é só pegar aqui, 1,4, que é a minha taxa aumentada, a taxa que era 1, que era um total mais 0,4, 1,4 de 35. Quanto que é 1,4 vezes 35? Vai ser também 49 reais. Então, o preço é 49 reais. Ah, mas professor, eu poderia calcular 40% de 35 e depois somar? Pode. Se você calcular 40% de 35, a resposta vai ser 14. Vai ser 14. Esse é só o lucro. Aí você poderia pegar 35 e somar com 14. 35 mais 14 também seria 49 reais. Então, a gente viu um monte de jeito de fazer, né? Aqui com a porcentagem, aqui com a regra de 3, aqui com a taxa, ok? Nesse caso aqui, a gente já calculou direto o valor de venda. Mas, se você quiser calcular só o tanto que ele vai aumentar, só o lucro, depois somar com os 35, que é o que eu fiz aqui, também pode. Você viu que porcentagem tem um monte de jeito de pensar, um monte de jeito de resolver um exercício, ok? Outro exemplo aqui, ó. Flávia comprou um carro zero quilômetro por 80 mil reais. Um ano depois, foi revender, mas descobriu que ele havia desvalorizado 15%. Qual é o valor que a Flávia vendeu o seu carro? Então, vamos lá. 15%. Eu vou fazer com a taxa, ok? 15%. 15% é que taxa? 15 dividido por 100 dá 0,15. É essa a taxa, ok? No caso, ele comprou por 80 mil reais. Só que desvalorizou 15%. Se desvalorizou 15%, quer dizer o quê? Que diminuiu 15%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1, que é o total, e vou tirar o 15%. Vou tirar o 0,15. Quanto que é 1 menos 0,15? É 0,85. Então, é esse número aqui que eu vou multiplicar por 80 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 80 mil, multiplicar por 0,85. Vamos escrever aqui 80 mil, que aí já dá a resposta em mil. Vamos pegar aqui 80 mil. Vezes 0,85 vai dar 68 mil reais. Esse é o preço que ele, que a Flávia vai revender o carro dela, ok? Lembrando, se você quisesse fazer 100%, menos 15%, que daria 85%, e você calcular 85% de 80 mil, faz essa conta. A resposta também vai dar 68 mil. Ok? Então, entenderam bem como a gente trabalha com porcentagem? Só que o seguinte, nesse caso aqui, a gente está dando a porcentagem, está dando o preço inicial e calculando o preço final, nos dois casos. Será que dá para a gente calcular a porcentagem que aumentou, diminuiu? Ou será que dá para a gente calcular o preço inicial, dado o preço final? Dá. Vamos ver dois exemplos aqui. O mesmo exemplo da Flávia, o exemplo anterior. Só que é o seguinte, a Flávia comprou um carro 0 km, não falou o preço. Então, nesse exemplo, eu ganho o seu preço. Um ano depois foi revender, mas descobriu que ele havia desvalorizado 15%, e portanto iria receber 68 mil na venda. Qual é o valor que Flávia pagou no seu carro 0 km? Ok? Olha a diferença aqui. Ele deu 68 mil, ele falou para mim quanto que ela revendeu, e falou quanto desvalorizou. Só que agora, nesse exemplo próximo, ele quer saber qual é o valor que ela pagou. Eu sei que vai ser 80 mil, mas que conta que eu faço? Lembrando, desvalorizar 15% é o quê? 15% é 0,15. Isso é 15%. Como desvalorizou, ele reduziu, então eu vou fazer 1 menos a taxa 0,15, que vai dar 0,85. Agora, olha só, eu sei qual que é o valor do carro da Flávia? Não. Então, eu vou chamar de X o carro 0 km. Qual que é o valor do carro 0 km? Que eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que se eu pegar o valor do carro dela e multiplicar por 0,85, eu chego no valor final que é 68 mil, ok? Então, o carro valia um preço, multipliquei por 0,85, multiplicar por 0,85 é a mesma coisa que diminuir 15%, ou seja, eu diminui o 15% daquele preço, chegou no 68 mil. Como que eu descobri esse valor de X? É só passar o 0,85 dividindo. Então, o X vai ser 68 mil dividido por 0,85. Quanto que é 68 mil dividido por 0,85? Vai dar exatamente 80 mil reais. Ok? Então, olha só, no exemplo anterior, eu dava o preço que começou, 80 mil, o tanto que desvalorizou e eu calculei o preço final. Então, 80 mil desvalorizou 15%. Então, 80 mil vezes 0,85, lembrando que 0,85 é a mesma coisa que desvalorizar 15%, cheguei no 68 mil. Agora, foi o contrário. Ele não deu o valor inicial do carro, mas ele deu a porcentagem que desvalorizou e deu o preço final. Ok? Então, o que acontece? Esse preço que eu não sabia qual que era, vezes 0,85, ou seja, reduzindo 15%, é igual a 68 mil. Então, eu passei 0,85 dividindo, achei 80 mil. Cuidado que nesse caso, se eu aumentasse 15% dos 68 mil, eu não ia chegar no 80 mil. Ok? Por isso que eu tenho que fazer a conta desse jeito. Calcula aí, 68 mil mais 15%, não vai dar 80 mil reais. Ok? Porque aqui, ele desvalorizou 15% em relação ao preço do zero quilômetro. Se você calcular 15% a mais no 68 mil, esse 15% vai ser em relação ao 68 mil. Ok? Então, é a mesma coisa. Ah, se eu tiver uma loja dá um lucro de 30%, depois dá um desconto de 30%, volta para o mesmo preço? Não volta. Ok? Então, cuidado com isso. E esse exemplo aqui, ó. Flávia comprou um carro zero quilômetro por 80 mil, um ano depois foi revender, mas descobriu que ele havia desvalorizado e, portanto, teria recebido 68 mil reais na venda. Qual é a porcentagem de desvalorização do carro? Ó, perceba que agora ele não falou quanto que foi desvalorizado, mas ele falou qual que é o preço zero quilômetro que ela comprou e o preço que ela vai revender. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar de X o quê? A desvalorização, o tanto que foi desvalorizado. Qual que foi a taxa de desvalorização? Então é o seguinte, se eu pegar 80 mil reais multiplicar por essa taxa de desvalorização, eu vou obter 68 mil reais. Então, olha só como que mudou. Agora o que eu quero é a taxa, aqui. 80 mil vezes que taxa que dá 68 mil? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 80 mil dividindo. 68 mil dividido por 80 mil. 68 mil dividido por 80 mil vai dar 0,85. 0,85. Essa é a minha taxa de desvalorização. O que eu tenho agora? 0,85 é maior que 1? Não, não é maior que 1. 0,85 é menor que 1. Tá. 0,85 é menor que 1. se minha taxa é menor que 1, quer dizer o que? Que desvalorizou. Por que, professor? Se é menor que 1, quer dizer que desvalorizou. Porque quando a gente vai aumentar, não é 1 mais a taxa? Ou seja, eu vou pegar a taxa e somar com 1. Então, se der uma coisa maior que 1, quer dizer que aumentou. E quando eu vou diminuir, não é 1 menos a taxa? Se está diminuindo. Então, se você está encontrando um valor menor que 1, quer dizer que você pegou um 1 e tirou a taxa, quer dizer que desvalorizou. Então, 0,85 essa é a taxa, quer dizer que é uma taxa de desvalorização, porque é menor que 1. Desvalorizou quanto por cento? É só eu ver qual é a diferença do 0,85 por 1. Por que eu não peguei 1 menos a taxa? Que número que eu tirei do 1 para chegar no 0,85? Então, é só eu ver a diferença. Quanto que é a diferença de 1 para o 0,85? 1 menos 0,85 vai dar 0,15. Quer dizer que a diferença do 0,85 para 1 foi 0,15. Quer dizer que ele desvalorizou 0,15. 0,15 é quantos por cento? Ok? No caso aqui, como que eu descubro? É só eu fazer o seguinte, 0,15 é quantos por cento? Eu pego 0,15. Você não quer ver quantos por cento? Então, você quer que seja alguma coisa dividida por 100. Ok? Só que se você dividir por 100, você tem que multiplicar por 100 para compensar. 0,15 vezes 100 vai dar 15. E esse por 100 é o porcento. Ok? Então, sempre que você tiver uma taxa, você multiplica por 100 para ver a porcentagem. Quando você tem a porcentagem, se você não divide por 100 para ver a taxa? Se você tem a taxa, você multiplica por 100 para ver a porcentagem. Então, nesse caso, ele desvalorizou 15%. É o que a gente sabia, mas agora, nesse exemplo, se ele desse o valor final e o valor inicial, a gente fazendo a conta desse jeito aqui, valor inicial, vezes a nossa porcentagem, nossa taxa, dá o valor final. A gente passou dividindo e encontrou aqui que deu 0,85 nossa taxa. Como é menor que 1, desvalorizou. Qual é a diferença do 0,85 para 1? 0,15. Ou seja, desvalorizou 15%. Então, vamos ver aqui. Aumentos e descontos sucessivos. O que a gente pode fazer para facilitar? Então, vamos lá. Esse exemplo. O agricultor Ricardo vendeu um saco de 1 kg de tomate para um distribuidor por R$ 5,00, que revendeu com um lucro de 25% a um supermercado atacado, que colocou em sua prateleira por um valor 20% maior que comprou. Silvana comprou esse tomate para revender em seu supermercado de bairro, colocando um lucro de 35%. Por fim, Elker comprou o saco de tomate de Silvana com um desconto de 10%. Qual foi o preço que ele pagou? Então, vamos lá. O preço inicial era R$ 5,00. Ele vendeu para o distribuidor por R$ 5,00. O distribuidor teve um lucro, aumentou, teve um lucro de 25% quando vendeu para o supermercado de atacado. E esse supermercado de atacado teve um lucro, vou colocar a setinha para cima, um lucro de 20% quando vendeu para a Silvana. A Silvana colocou lá na prateleira do mercado dela de bairro com um lucro, ou seja, aumentou 35%. na hora que o Elker foi comprar lá o tomate da Silvana, ele pediu um desconto para a Silvana, ou seja, ela deu um desconto, reduziu 10%. Então, vamos ver, o que é 25%? vou pegar aqui, 25% é 0,25. Ok? Só que ele aumentou, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 mais o 0,25, que vai dar 1,25. Ok? Aqui, 20% maior, 20%, a gente sabe que é 0,2. Então, vou pegar 1 mais 0,2, porque aumentou 1,2. Ok? Então, olha só, como que a gente vai fazer a conta? É o seguinte, o Ricardo vendeu o saco de tomate por 5 reais. Pensa o que saiu. O distribuidor teve um lucro de 25%, ou seja, qual que é o preço que ele vendeu? 5 reais que ele pagou vezes 1,25. O resultado dessa conta, 5 vezes 1,25, é o preço que o revendedor vendeu para o atacado. O atacado pegou esse preço e aumentou 20%, ou seja, ele pegou esse resultado dessa conta e multiplicou por 1,2 para aumentar mais 20%. A Silvana foi lá e pegou esse preço e foi o que a Silvana comprou no atacado e colocou na prateira dela com 35%, ou seja, ela pegou esse preço e multiplicou por 1,35. por que 1,35? 35%, 35% não é 0,35? Como ele aumentou 35%, vai ser o que? 1 mais 0,35. Aí o Elker chegou e negociou com a Silvana, pediu um desconto de 10%. 10% 10% é 0,1. Ele pediu um desconto. Como é desconto é 1 menos 0,1. Ou seja, ele pegou esse preço aqui e multiplicou por 0,9. Então, esse é o preço que o Ricardo pagou. Quando multiplica por 1,25 é o preço que o distribuidor vendeu para o atacado. Quando pega essa multiplicação número e multiplica por 1,2 é o preço que o atacado vendeu para a Silvana. Quando pega esse valor e multiplica por 1,35 é o preço que a Silvana colocou lá na prateleira do mercado dela. E quando multiplica por 0,9 é o preço que o Elker pagou com o desconto de 10% do preço que estava na prateleira. Aqui já era, já tinha vários aumentos. Aumentou o lucro do distribuidor, o lucro do atacado, o lucro que a Silvana queria e ela deu um desconto e diminuiu um pouco o lucro dela. Então, esse preço vai ser o preço que a Silvana pagou. Vamos pegar o seguinte, não vou multiplicar o 5 ainda, vou multiplicar só esse daqui. 1,25 vezes 1,2 vezes 1,35 vezes 0,9 vai dar 1,8 2 2 5 Então, esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, que são as taxas. Essa taxa que aumentou, essa taxa que aumentou para o distribuidor, essa taxa que aumentou para o atacado, essa taxa que aumentou para a Silvana e essa taxa que diminuiu, menos que 1, diminuiu porque é o desconto que o Elker pediu. Então, se eu multiplicar todas as taxas de crescimento e decrescimento, eu cheguei no 1,825. E isso daqui me diz o seguinte, eu vou pegar o preço inicial e multiplicar por 1,825. Não é maior que 1? Quer dizer que aumentou o preço de 5 reais? Aumentou porque o Elker pagou. Aumentou quantos por cento? Qual que é a diferença de 1,825 para 1? Por que para 1? Porque sempre a gente faz o tanto que aumentou é o 1 mais um tanto a taxa, né? Nesse caso aqui seria 8,225 0,1. Ou seja, o preço, se ele perguntasse qual que é o quanto que o saco de tomate aumentou lá do agricultor até o consumidor final, ele aumentou 82%. Ok? Mas no caso ele pediu só o preço que ele pagou. Então eu vou pegar aqui 5 vezes 1,8225 que dá aproximadamente 9,11 reais. Então esse é o preço que ele pagou. Ok? Então espero que tenham gostado da aula. porcentagem tenha entendido. Ok? Então a gente vai fazer os exercícios também dessa semana e muito obrigado a todos. Bons estudos!